Se paz é mais doce, vida é lhes gozar Se dor é mais forte, sofrer Seja o que for, Tu me faz estar infeliz Com Jesus, sempre sou Quando sou feliz é da sexta noite Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Meu Senhor Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Meu Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sou feliz com Jesus Meu Senhor Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Meu Senhor Amém Se paz é mais doce, vida é lhes gozar Se dor é mais doce, vida é lhes gozar Seja o que for, Tu me faz estar infeliz Seja o que for, Tu me faz estar infeliz Seja o que for, Tu me faz estar infeliz Seja o que for, Tu me faz ter infeliz Com Jesus Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Com Jesus Com Jesus Oh, 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 oh E agora abraçamos E essa cara É um ataque e convido Em passões Acerto o rei Acerto o rei Apesar de aflições Infeliz Eu serei Com Jesus Contigo Sou feliz Sou feliz Sou feliz Com Jesus Meu Senhor Sou feliz Sou feliz Com Jesus Com Jesus Meu Senhor Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Com Jesus Com Jesus Com Jesus Com Jesus Com Jesus O que você tem com a toura de Cabo da Chiquitirinha? Havia rompido tudo? Tudo! O que você sentiu na hora da maçã? Uma queimação. Uma queimação. Uma queimação. E começou? E levantou na hora. Onde a dona não está sentindo mais? Na hora da Deus. Não, eu vou respeitar a história. Eu sinto que a dona do Senhor. É, na hora da Deus. Eu sinto muita dor. Muita dor na imagem. E agora? Ele mora? Eu saio. Um! 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 Oito anos é doente de hoje. Oh, aleluia. Oito anos, oito anos assim. Oito anos? Oito anos. Por que? Oito anos, a barilha estoura a me ferida de grande. Sim. Eu não consegui andar direito. Consegui andar? Corre, corre, corre. Aleluia. Aleluia, aleluia. Curada, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Thank you, Jesus. Subi. Subi. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Amém, aleluia. Mas, amém? Então eu vou entrar no chão. É isso aí. Agora é o problema, agora não é? Agora é o problema? Agora é o problema? Não, não. Agora é o problema, não é? Isso é a semana passada. A semana passada. E agora é o problema. Agora é o problema. Você diz que está sendo normal. Você faz um exame, né? Você faz um exame para lá? Quando você faz, você faz uma coluna, faz uma coluna. Agora você faz uma coluna. Agora, faz uma coluna. Agora, eu vou para você. Agora... Aleza. Agora, você vai para a aluna. Você vai para a aluna. Não está aqui, está aqui? Eu vou para a aluna. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 Você vai ficar em um e-mail para você? Não. Não? Então, aqui, certo? Sim, aqui. Ok, então, um pouco mais. Ok, então, vamos lá. Então, você vai se levantar. Você está levantando. Então, eu vou fazer um e-mail para você. Você vai! Você vai! Você vai! Você vai! Você vai! Você vai! Entende e fala! Amém! 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 Está ouvindo? Está ouvindo? Tudo! Tudo! Aleluia! 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 Eu dormi muito dor no ombro. E ela irradiada. Cheguei à igreja. Eu apertado sentia dor. Na hora da oração, eu botei a mão no ombro. E agora, não tem dor nenhuma. Não pode ter que ouvir se fazer. A dor! Dá para levantar. Mas já sentia dor. Muita dor. Agora? Agora não tem dor. Nada, nada. Não tem dor. Não tem dor. Amém! Aleluia! 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 Ela tem um problema que a libera tinha há muito tempo, que os velhos ainda ficavam cheios de cama, e ele mexe lá no hospital, e o médico não sabia o que era, fazava colada, e o velho dela ficava com medo, e ela assistia muitas dores, e ela foi curada, não muitas vezes. Abre, 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 abre. Que dói mesmo! Aqui, aqui dói, aqui. Tá doendo? Não? Não dói? Quanto tempo ela, problema? Quanto tempo? Tem muito tempo, desde 9, desde 9, que ela sofreu esse. Hora sobrou. Hora, aleluia! Hora curada! Amém, aleluia! Amém. Pelo Vamos lá. Ahistar, Mar simulando! Peloicateiro, é bom! Aben Tonight, oranges, alegria! Rap! Então, eu vou levantar. Agora levanta. Então? Vai. Vai no marco agora. Ok, agora eu vou voltar para vocês. Descevajuram. Todo o evangelismo seu final é ramadrado. Tão te creio. Descevajuram. Descevajuram. Zero-se-sai. Agora, levanta. Aplausos Eu não sei que eu estava no ano No dia de escola, eu falei para a minha tia Tia, eu estou no ano, eu não vou para casa Mas eu continuei estudando Mesmo assim, tinha que eu só fiz mal de jogo Mesmo assim, eu estava no ano Mas agora eu estou no ano, não dói mais Não dói mais Eu vou te dar a pessoa, eu vou te dar Eu ia aqui Não dói mais Aqui Você não podia dobrar, sem dobrar Se eu tocar aqui Doi, doi, e agora? Não, não dói mais Nada, nada, não dói Não dói Agora não está dando mais Nada Passou toda a dor, sumiu Aqui, aqui Não dói É isso Amém Por causa da minha postura Eu estava sentado ali na minha postura E ali, quando o senhor estava olhando Eu estava olhando na minha postura Eu sentia a minha perna mexida E eu sentia como se a perna tivesse Serpenteando assim Como se o perna tivesse mexido Agora não estava vendo mais nada Aleluia 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 Está grande? Essa calça estava apertada? Estava apertada? E agora? Maravilha! Maravilha! Está grande? Como era? Na justa? Ele estava com o meu lado, eu olhei para ele E aqui, o braço dele O braço também? E a costa marca A barriga, a barriga Era a verdade A barriga também Mas está muito bem A barriga? Como era a barriga? Tamashe 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 Oh, a barriga A barriga Como era a camisa? Era assim? Era assim A barriga Era grande? Era assim? A barriga é grande Está descendo? Está descendo? Está descendo? Está descendo? Está descendo? Está descendo? Continua descendo? Está descendo? Aleluia! 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 Agora, vamos lá! A barriga! A barriga! A barriga! A barriga! A barriga! Aleluia! 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 10% 10% 10% 10% 10% 10% Ok, desculpe 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 1, 2 1, 2 Amén Aleluia Amén Aleluia Amén Amém pela hora da oração eu coloquei a mão ali e depois da oração foi a mesma coisa mas quando eu cheguei em casa a gente levou numa um quilo Um quilo. Um quilo. Chego em casa, um quilo a menos. Um quilo. Um quilo a menos. Eu me milhaço toda a vida. Eu tenho certeza que ele estava certinho. Um quilo a essa calça não afetada pela outra parte. Aleluia! 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 Eu também perdi peso, né? Essa semana eu comecei com pressão alta que eu nunca tive. Mas não tinha sido procurada. E eu tenho que pesar todo. Assim, como eu fiquei pressão alta, eu me pesava todo o dia. Aquela bolsa de farmácia que vem com peso, né? Aí hoje eu fico pesar. Eu estava com 80 quilos e 800 quilos. E hoje eu fico pesar de 69 quilos. Meu quilo é quase igual. Quantos quilos? Perdeu? Quase dois. É. Dois quilos. Aleluia! Todos. O año我也 querido. Eu vence à sua bênção de alguém, Que hablo e seu valor. E eu vi medo o seu valor. Eu vi medo o seu valor. E Deus jijem ao seu valor. Eu vi medo o seu valor. Eu vi medo. Deus, Deus, quem adora se levará amanhã O reino de Deus, salva a vida E se liga a santidade Santo e Santo, o Senhor E a terra que veio Jesus, Jesus 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 E a terra que veio Seu dinheiro, seu dinheiro, seu dinheiro, seu amor. Seu dinheiro, 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 Daniel, Jesus, Jesus Daniel, Jesus, Jesus Daniel, Jesus